Vamos experimentar aqui um jogo chamado Starve.io Um jogo de sobrevivência O site está aqui Starve.io E vamos experimentar o jogo Vamos pôr aqui completo Depois podemos escolher diferentes opções Já não me recordo bem, já joguei isto há algum tempo Escolhemos o servidor normal Temos várias opções Já experimentei algumas Vamos começar a jogar Não sei se temos som aqui no jogo Vamos tentar ver isto de forma engraçada Agora vamos fugir deste menino Agora vamos Isto são sementes que apanhamos Agora está de dia Eu vou falando à medida que me vou lembrando Já não me recordo bem Isto joga-se com o rato Joga-se com o rato e com o teclado E vamos Primeiro vamos apanhar madeira Apanhamos madeira Vamos ver quanto tempo sobrevivemos Aqui depois já podemos construir uma chave É mais eficiente A recolher madeira E alimento e pedra Madeira aliás, alimento não Já temos Vamos recolher mais Aliás, agora escolhemos um martelo Vimos aqui Uma espada Agora vamos captar Vamos apanhar a pedra Pedra já podemos fazer uma fogueira Acaso agora vamos lá ver a noite Como é que está o horário Já não me recordo Aqui neste círculo Temos o dia do sol O dia Estão a engasgar todo Ora bem, vamos então já fazer o meu fogueira Enquanto estás a fazer a fogueira Enquanto faz a fogueira Não dá para fazer mais nada Alimento O alimento é talvez o mais importante Podemos ver aqui no mapa Isto já está diferente Vamos ver onde é que estão Isto está diferente Vamos ver onde é que estão O alimento O alimento está aqui Nestas plantas Sim senhora Aqui é uma precha para depois desenharmos mais tarde Vou colocar o meu recordo Vamos tentar Alimento Não há alimento Isto é um grande problema Se não houver alimento Se eu não encontrar alimento Vamos morrer As aranhas temos que se afastar E agora Mais uma aranha Alimento Onde é que há alimento? Vamos ver bem O lobo Ah isto está alimento E está de noite já Pronto alimento Agora temos que ver Aqui os indicadores em baixo Temos comida Mais uma vaga Uma fase inicial é complicado Uma pessoa sobreviver O frio está Reparem aqui o frio Está nos a afetar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Vamos tentar Ir até uma planta Digo eu E acender a fogueira Olha estamos a ficar quase sem energia Em energia não Temperatura Temperatura muito baixa Começa logo aqui a diminuir a vida Como se pode observar a comida Vamos introduzir A comida dá para pôr automática Acho que aqui não Como é que se põe a comida automaticamente? Não sei vai Comida 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 Ok Agora Podemos estar a Recolher madeira Por exemplo Está esgotado O recurso Podemos apanhar estas sementes Já não sei o que é que isto é Mais uma vez que elas estão ali Nós gostava de jogar isto com Exato Olha aqui eles já estão ali com o lobo Vamos fazer uma fogueira Ai não temos pedra Se calhar Ai que tem fogueira Não há problema Vamos até aqui Bebemos um bocadinho de água Muita água Água a subir Temperatura está ótima Está a subir Precisamos de comida Vamos sobreviver a noite Ora Temos comida e temos água Aliás Não dá um bocadinho de água Mais um bocadinho de água Tá Água está a chutar A água é aqui Temperatura é aqui Comida Precisamos de comida Ora bem comida Vamos ver no mapa Vamos deslocar um bocadinho Não Sim Vamos ver se isto coloca bem Difícil Pois está Está sobrelotado 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 Preocupado Tenho uma bagulha Vou comer Temos sempre estes inimigos Aqui Quando for para fugir Agora vamos ter problemas Vamos morrer Exato Vamos morrer Vamos morrer rapidamente O que é que vai acontecer Vamos ter que fazer outra experiência Com o jogo Bem Já morremos Praticamente Agora a temperatura Vamos lá ver se sobrevivemos aqui Mas é difícil Este tipo aqui Vamos querer Já morremos Há fogueira tão perto E não vemos Exatamente Vamos tentar novamente Vamos tentar novamente Não é fácil isto Publicidade Sim senhor Vamos lá Vamos jogar novamente Ora bem De noite é mais complicado Quando aparecemos de noite Vamos tentar já aqui Banhar madeira Ok Fazemos o O A ferramenta A picareta Banhamos já estes dois Mudamos para a picareta Mudamos estes dois Agora vamos tentar Mais madeira Precisamos arranjar uma fogueira rapidamente Uma fogueira rapidamente Agora está aqui para não salvar Temperatura Pronto Vamos aquecer um bocadinho Vamos enquanto aquecemos Mais uma vaga Agora vamos aqui apanhar Recolher madeira Repare-se que a aranha não passa aqui A aranha não passa Vamos ver se este Se este Se este Se este Jogador não Não entra em conflito connosco Fugir Voltamos a aquecer Ele vai tentar matar a aranha Peles vistos Oh E já está Conseguiu Ok Agora vamos Temos temperatura Temos temperatura Vamos aqui colocar Onde é que era a autoalimentação Já não sei Deixa-me ver Autoalimentação Deixa-me ver se eu descubro isto É aqui É o que não Oite Olha Para apanhar isto Já está de dia Ótimo Ótimo Já podemos vaguear Vamos aqui recolher Pedra e madeira Ao mesmo tempo Se nos colocarmos na Entre as duas Conseguimos recolher madeira E pedra ao mesmo tempo Muito bem Agora Enquanto isto não esgota O recurso não Enquanto o recurso não vai estar esgotado Vamos fazer uma Uma fogueira Caso necessitemos Vamos aqui apanhar mais uma baga Ok Aqui é uma semente Mais pedra Temos duas fogueiras já Agora temos que preocupar é com bagas Bagas Vamos logo ver se a gente descobre Bagas A água está a meio Está a meio Bagas Bagas Vamos lá ver Como é que estão as bagas As bagas A mapa Dá para aumentar o mapa Não? Bagas 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 Ok Uma baga assim É um cenário que tem muitos jogadores Então os recursos alimentares vão estar sempre Serão sempre Serão sempre escassos Vamos fazer uma fogueira enquanto estamos em andamento A procura de comida Porque é o fundamental Repare-se aqui está a baixar Eu tenho que descobrir como é que se faz isto De forma automática Deixa eu ver Olha que isto Opa Olha Bagas Estou aqui Também parvo Bagas Vamos recolher Água Estamos a precisar de água Aqui um água em baixo Podemos ver aqui no mapa mais ou menos Não é muito fácil Este mapa dá para aumentar a chover Serão Ui Pua Agora bem Onde é que nós estamos Já me perdi Nós estamos aqui Nós somos este amarelo Então a água está aqui em cima Água Água Largo Vamos aproveitar para Olha vamos comer Temos que descobrir onde é que é a opção De A opção Alimentação automática Onde é que é isto Pá Aqui Não Aqui também não Aqui é o fundo Para ativarmos o som Vamos sem som até agora Aqui também não Mas será que agora não tem a opção de Alimentação automática Bem deixa-me ver aqui Já estou a perder a minha vida Porque estou a beber muita água Será? Não é? Está lá o nosso garro Ou o género Bem precisamos de arranjar a comida 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 Isso é que é importante Vamos começar a semelhar estas coisas Também precisamos delas Exato Temos semelhar por lá Pronto Pronto Chegamos ao limite Do mapa Vamos começar agora a trabalhar Vamos pôr aqui Será que não há bagas Não há comida em lá nenhum E temos que descobrir Agora está Aí 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 está Fiz de novo Temos vagas Vamos alimentar Enquanto não descobrimos a opção Estou a ver como é que é, são para nos alimentarmos automaticamente. Spectator, não, não, não. Vamos continuar, arranjando-nos, estou a ver como é que se faz isso. Vamos voltar aqui. Mais uma barra. Não queria fazer isto, vamos tentar apanhar um coer, não, se calhar. Mais uma barra. Água está bem, estamos bem. Barra, estamos a barras. Isto é mais uma barra. Mais uma semente ali. Uma semente aqui. Boa noite. Veja que esta pássaro aqui é fogueira. Vamos aproveitar, bebemos água. Não, aqui vou perder. Exatamente. Conseguimos dar a volta. Vamos aquecer. O recurso está esgotado. Vamos aquecer primeiro. Comida vamos comer. Onde será esta opção? da alimentação. Semear. Aproveito todos. Água. Vamos ver com um pouquinho de água. Água. Durante a noite às vezes é melhor esperar. Se bem que nós temos que ir atrás de comida. Temos que ir atrás de comida. Temos com pouca comida. Está aqui uma planta que dá vagas. Mais uma semente. Vamos semelhá-la. Mais uma semente. Vamos semelhá-la. E estamos a ficar com frio. Bem que temos fogueira. Bem nós temos aqui uma fogueira. Vamos aquecer um bocadinho. Ora bem. Onde que estão as vagas? Não é muito fácil de beber. Não é muito fácil de beber. Não é muito fácil de beber. A temperatura está bem. Olha uma vaga. Mais um bocadinho. Primeira vaga. Estamos no limite inferior. Olha como parece. Estamos no limite inferior. Não está. Vamos verificar. Vamos confirmar. Exatamente. Exatamente. Agora vamos aqui para a nossa. Mais uma semente. Vamos semelhá-la outra vez. A temperatura está a baixar drasticamente. Vamos continuar. Qualquer momento. Exato. Qualquer momento. O que é que fazemos? Olha. Aí está. No momento certo. Utilizamos uma fogueira. Vamos aquecermos. Apanhamos as vagas. Alimentámonos. E agora. Uma. Descobrimos a opção. Para autoar. Ah é aqui. Exatamente. Autoar. Exatamente. Agora já não temos que testar aqui. A carregar-me. Nas vagas. É automático. Ok. Então agora. Então jogo de sobrevivência. Vamos aqui. Recolher madeira e pedra. Penso que não há limite para os recursos que podemos acumular. Estão a falar de forma formal. Mas é necessário. Isto é. Conforme apetece. Sei lá. Ora bem. Vamos recolher mais. Recolher mais recursos. A fogueira temos duas. Estamos bem. Temperatura está a baixar. Ora vamos aqui para usar a fogueira. Mais uma. Mais uma. Ui. Tem aqui uma. Uma aranha. Temos de ter algum cuidado. Não muito. Isto também não é nada de preocupante. Agora. Vamos lá ver agora. A temperatura está a água. Precisamos de água. Agora vamos lá. Aqui perto. Vamos se calhar. Vamos se calhar. Arriscar um bocadinho aqui. Uma. Uma caminhada. Até ao lago. Que eu não sei. Bem deve ser aqui em cima. Para que estou a perceber. Aqui em cima. Mais uma semente. Nós que gostamos de não dar de contribuir. Para o bem comum. Vamos sempre. Semear. Para todos. E passar pelo meio. Olha. Temos aqui. Mas está. Guardado o lago. É isto que. Antes fazia muito isto. Para me proteger. E. Aí está no dia. Portanto. A temperatura vai. Vai ficar mais ou menos. Aqui não dá para entrar. Vamos. Vamos só. Asinalar este ponto aqui. Aqui um. Um jogador que já tem ali. Um castelo. Ou uma. Bem. Começamos de água. Água! 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 Agora ali é mais fácil de beber. Água! Água! vamos morrer por água vamos lá ver se conseguimos chegar ao lago mais próximo se não estiver fechado vamos perder por causa desta brincadeira a temperatura está super baixa e eu daqui a brincar apanhar sementes esta é a água e agora preciso de uma coisa engraçada vamos acender aqui uma fogueira juntei a água conseguimos no final como podem ver não é assim tão complicado mas as vezes corre mal água agora temos água isso agora já aparecem aqui informações sobre a semente que não aparecia anteriormente nas versões anteriores então vamos semear à vontade sem preocupação isto é para o ruim comum quanto mais alimento houver melhor subimos todos ui aranha vem aranha vamos ela vai se afastar ou não vamos fazer alimento agora se calhar agora isto é alimento vamos dar água vamos ter que beber mais água e a aranha não está ali vamos lá ver aqui se conseguimos não a aranha ainda está ali ok vamos vamos até aqui olha mais mais malhas talvez a comida seja o mais importante porque quando há quando há cenários com quando há cenários com muitos jogadores torna-se extremamente complicado vamos aqui recolher mais madeira aliás agora vamos construir uma nova picareta lá digamos assim a armadeira deve estar quase a esgotar o recurso fugir daqui da aranha agora bem como é que se faz deixa eu ver se eu não me recordo mais bagagens isto é que é importante termos muita comida para nunca nos faltar comida isto mesmo agora estou a achar o cenário muito muito despovoado mas aqui depois podemos fazer várias construções olha aqui exatamente fazemos já um machado mais complexo vamos de água água agora a água está aqui à nossa direita bem assim vamos para cima que é mais talvez seja mais mais simples agora temos um novo machado que é muito mais eficiente vamos sempre semeando alimento por todo lado água vamos aqui enquanto estamos olha agora aqui está bagagens agora vamos beber água porque vamos a ficar sem vamos ficar com cedo vamos construir uma fogueira vamos fazer uma fogueira enquanto estamos a beber água noite está a chegar ok então vamos temos água a comida para hoje para esta noite deve chegar vamos recolher pedra temperatura temperatura está abaixo já vem agora aí a noite vem agora a noite vamos fazer uma fogueira aqui mais uma baga e vem a noite vamos pôr então na água fogueira assim podemos vou recolher esta baga só que essa bocadinho recolher a baga aqui podemos beber água vai estar mais tarde vamos ver que eu consigo fazemos uma esteira um estrado de madeira aliás um estrado de madeira pronto água está feito temperatura mais uma baga agora vamos aquecer um pouco e vamos recolher aqui se calhar deste lado olha temos aqui uma prancha para podermos fazer temos aqui depois vários objetos podemos fazer o que é que nos interessa agora fazer deixa eu cá pensar bem aqui o que interessa se calhar deixa eu cá pensar nem sei bem vamos temperatura está bom vamos recolher pedra e madeira deste lado para não nos arrefecermos tão depressa ali aqui este jogo não dá para pausar este jogo de sobrevivência não dá para pausar temperatura está a baixar demasiado vamos até aqui vamos aqui já aquecemos um bocadinho aquecemos um bocadinho vamos apanhar as bagas tá bem depois mais tarde vamos ver que temos que nos alimentar às vezes manualmente porque há objetos que demoram muito a ser construídos vamos aquecer novamente beber água enquanto nos aquecemos temos os recursos sempre no máximo não é que seja necessário mas uma questão por cautela vamos aquecer isto está feio e vamos aqui vamos recolher mais madeira agora vamos tentar vamos agora apanhar aqui o ouro como que seja o ouro isto é pedra normal mas temos que talvez durante o dia vamos ver se encontramos pé de ouro ouro parece que é ouro deve ser ouro que é para fazermos uma picareta ainda mais eficiente agora vamos pôr outra fogueira aqui a água a última fogueira que temos vamos construir outra fogueira a água está estamos com água vamos aquecer alimentar reparem enquanto está exatamente vamos alimentar mais vamos aqui apanhar esta vaga vamos aquecer mais dois dias de sobrevivência muito bem agora vamos depois podemos utilizar isto como podemos utilizar uma estratégia de cooperação se bem que é complicado e até porque se montarmos um castelo depois lá quem os vai atacar normalmente eles costumam os outros jogadores os outros jogadores costumam atacar e destruir o que fazemos e é complicado se bem que neste cenário estou a achar muito pouco está-me a aparecer aqui não sei como é que se pode ver mas estou a achar isto muito muito pouco arbitrário bom temos a temperatura a água está mais ou menos bem ainda de noite vamos aqui só sei lá vamos vamos tantas vezes vamos a este apulho lobo esta será a pedra normal já que estamos aqui vamos vamos recolher a pedra o lobo vai tentar não deixa lá agora como é que estará o ovo o ovo eu acho que no mapa aparecia aqui o ovo curiosamente uma baga vamos nos aquecer vamos mais uma fogueira agora escolher esta não a vez é uma emergência gosto de ter aí vem o dia água estamos repletos quase vamos agora vamos nos aquecer mais um bocadinho não nos podemos aproximar muito se não começamos a se não danifica afeta-nos a saúde negativamente da nossa personagem as bagas e vamos então agora procurar o ouro durante o dia o ouro já sei está aqui no mapa amarelo então vamos lá ver vamos lá ver ora vamos para baixo fugir ao lobo vamos a meter aranha isto é isto é mais fácil do que parece se bem que às vezes complica-se um pouco vamos só aqui a pena isto e fugir do lobo podemos semear isto em andamento este também aí está o ouro para fazermos um martelo uma picareta mais eficiente acho que precisamos de 20 antigamente era 20 20 recursos 20 eu penso que já está vamos agora ver vamos ver se encontramos uma prancheta de desenho eu chamo-lhe assim bagas temos algumas mas vamos sempre estar preocupados com a alimentação porque por vezes não é fácil encontrar como semear isto para o bem de todos sim senhor temos aqui por cima mais uma aí está aí está a pancheta vamos já apanhar as bagas vamos chegar alguém a panchelas por nós este lago é o lago este é o primeiro lago do canto superior agora vamos lá fazer a picareta de ouro vamos beber água vamos despeguir água precisamos temos tudo agora sim senhor água temperatura vamos mais um bocadinho está bom agora temos a picareta nova vamos utilizá-la agora repare-se que isto consegue extrair consegue recolher muito mais rapidamente os recursos pronto agora vamos aqui fogueiras temos alimento vamos então preocupar-nos com o alimento 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 eu suponho que seja aqui exatamente aqui agora aqui aqui em baixo também deve haver mais aqui vamos lá vamos sempre semeando mais uma luba que nos vai atacar com os vistos olha vamos aquecer aqui vamos aquecer um bocadinho não é que seja fundamental porque é de dia mas bem a noite está quase a chegar portanto alimento temos para a noite o que é que precisamos mais temperatura comida estamos bem então e agora 8 já começou a atacar não sei porque é que todos fazem isto os outros bebês fazem isto não sei bem porquê mas é estupidez pura já não basta a natureza ainda vamos bem aqui tiramos o martelo para correr mais do que ele já devem ter percebido depois perdem a perdem a perdem a a vontade de me seguir normalmente bem então agora aqui o que vamos tentar fazer saúde ouviram que a nossa saúde sobe ele continua atrás de nós que estupidez que estupidez bem vamos perder o martelo e damos outro ele fica ali para ir aqui bem vamos fugir dele e pronto e já nos perdemos e agora vamos perder o jogo por causa deste idiota deste idiota deste idiota vamos perder o jogo por causa deste idiota basicamente eu acho que ele já perdeu o interesse é nos seguir vamos fugir mais um bocadinho vamos aqui acender uma fogueira e ir ao Louros aqui está bem aqui acendemos uma fogueira de emergência porque aquele idiota está atrás de nós não sei qual é não sei qual é a intenção é mesmo que ele mas pronto é está a jogo é um jogo vá estamos lá a beber agora aí vem ele outra vez aí vem ele outra vez chatear na minha cabeça opa perdemos a picareta e vamos fugir dele para ver se não não nos larga gastamos uma fogueira só para nos desviar deste deste jogador temos aqui vagas podemos apanhar temos aqui temos que fazer uma fogueira rapidamente rapidamente vamos fazer aqui uma fogueira pode ser nem água fogueira pronto estamos quentes temos comida vamos alimentar temos água temos a picareta pronto vamos estabilizar isto agora vamos deixar que se suba pronto vamos deixar que se suba vamos deixar que se suba reparem que a saúde vai melhorando com o tempo se dermos as condições certas temos que tirar isto vamos tentar aqui recolher mais madeira reparem que fica verde sempre que fica verde o boneco sempre recupera um pinto de saúde já está já botado o recurso vamos aquecer novamente vamos aquecer água água um bocadinho de água aqui vamos talvez de vanta noite eu não gosto muito de andar a vamos só aqui apanhar as vagas acho que depende de algum será que é um amigo será que é um amigo aliás mais uma vaga temperatura temos que ter atenção a temperatura vamos nos aquecer alimentar não é necessário estar a fazer a alimentação manualmente mas como agora gosto de esperar temos um jogo de sobrevivência e se exageramos muito se arriscamos demasiado parece que não é importante agora se ele não me não faz a maneira comigo exato está a queimar a não estar lá com o outro e morreu pronto exato viram 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 aqui um jogador a morrer eu estou a dizer viram se estou a falar para o público não sei porque e disse minha bem ninguém vai ver isto provavelmente ora bem temperatura está bem agora está mais ou menos vamos aqui apanhar as vagas girou o lobo aproxima ali uma semente nós vamos pensar no bem comum vamos sempre preocupar-nos um pouco com esta parte temos duas aqui para colocar se nós morrermos todas estas todas estas plantas olha vamos aqui já novamente acender a fogueira ai não temos fogueira lá está lá está tudo temos que ter sempre agora podemos perder por 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 hipó já está obrigado amigas donos também precisa bom mantemos a saúde máxima saúde no nível máximo mas aqui a temperatura estava a baixar drasticamente e poderíamos perder se não é imediato mas vamos fazer mais fogueiras enquanto estamos aqui parados e viram como eu não tinha fogueira reparaste vou olhar vou falar isto aqui tem uma espada para me atacar não ok estamos de dia só agosto sempre em d'água e vamos ir lá vamos ir lá vamos apanhar bagas temos pouca comida aqui mais uma vamos semear esta se eu morrer como estava a dizer todas estas plantas que eu vou cultivando desaparecem agora duas bagas já não sei onde é já anda aqui já anda aqui não somos este ponto amarelo agora bem então vamos 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 atrás de bagas temos que arranjar forma de termos depois comida comida infinita ou bastante comida para não nos preocuparmos com a alimentação pelo caminho podemos sempre recolher madeira pedra ok mais uma baga aqui para recolher a aranha vai nos atacar temos que fugir exatamente aqui está o outro jogador não me vou meter lá vamos aqui aquecer um bocadinho enquanto vamos apanhar esta semente vamos ver se conseguimos encostar aqui ao canto vamos ver se vamos aqui neste canto sem nos primarmos quando recolhemos madeira podemos semear aqui mais esta não a temperatura está bom a água precisamos de um bocadinho de água mas está assim não há problema vai precisamos de comida urgentemente e adesiva vamos aproveitar para arranjar comida ah esta sem comida deve haver formas muito mais eficientes de jogar isto sei lá caçando ou ou cultivando já fiz e já já experimentei mas desta vez estou a experimentar assim podemos calhar aqui tentar caçar o coelho depois a sala mas não me parece assim muito interessante fazer isto depois já fazer isto bem agora vou este barulho é do esquentador lá basta o restaurante é um pouco desagradável mas também não tem potência temos que água então a noite está estamos a meio do dia vamos lá ver se bagas bagas vamos dar uma baga aqui vamos ter mesmo que nos alimentar vamos investigar mais um bocadinho aqui vamos até a beira mar queremos aquecer um bocadinho esta fogueira desapareceu vamos ver o que é que há aqui temos no canto superior agora ok vamos ver o que há aqui agora temos alguma margem para estarmos confortáveis pelo caminho se nos obedecer podemos temos exatamente desgotado mesmo a vaga sempre semente aqui zoom zoom aqui vamos continuar depois mais uma 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 , uma 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 Vamos esperar pela noite, aliás vamos esperar aqui para cima, onde estava esta planta, vamos aqui ficar, pronto, vamos instalar aqui a fogueira, vamos aquecer, comida vamos, podemos fazer manualmente só por brincadeira, o que é que podemos fazer agora, vamos ficar a pensar, uma vaga, onde temos todos os nossos pontos, está aqui a pontuação, 4 mil 68, tudo bem, então, já temos a temperatura tratada, vamos aqui, aqui, cadeira, aqui, ali, estranho, não sei se observaste, vamos aquecer a água, estamos com pouca água, onde é que nós estamos, estamos aqui, vamos precisar vamos lá, água, 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 podemos ir ao mar, talvez, está aqui perto, vamos ao mar, ver a água, rapidamente perdemos a temperatura, mas, permite-nos segmentar mais um pouco, vamos voltar a aquecer, esta noite é sempre um bocadinho complicado, esta noite é sempre um bocadinho mais complicado, por causa da temperatura, vamos lá ver, então, comida, temos, vamos aqui alimentar manualmente, só para termos a barra, isto, assim, a temperatura aumentou, isto, está aqui, vamos recolher esta barreira, a barra, a barra, o que podemos fazer mais agora, tentar construir um castelo, entre em breve, talvez, não, vamos recolher mais recursos, a temperatura está no meio, vamos agora, beber água, já, vamos ver isso, atentos, olha, vamos apanhar esta vaga, vamos aqui, esta vaga, uma fogueira aqui, podemos beber água e aquecer, aquecer, isso mesmo, 4 dias de sobrevivência, já, muito bem, pronto, a água está bom, a temperatura está bom, não vale a ver se este não se mete connosco, não, acho que não, vou fazer mais umas fogueiras, já não temos, vamos ver mais a água, pronto, e até a espera, água, vamos encher a água, prefiro passos pequenos para não, por vezes basta um destes fatores falhar e temos problemas, agora bem, aqui podemos construir um regador, isto depois é para as plantas que andamos a semear, vamos lá ver, se é que é importante, se é que não é, nem sei bem o que é que é de fazer, nem sei bem o que é de fazer, vou esperar pelo dia, isso aqui já vamos, precisamos de recolher alimento, exatamente, é isso que é importante, alimento, vamos ver a água, o dia entretanto chega, pronto, e acho que estamos bem, o dia vai começar, vamos aqui já recolher estas vagas, acho que o dia onde é que nós estamos, agora estamos aqui, então vamos tentar, encontrar, vamos tentar, encontrar mais vagas, para que não estejamos de uma forma mais adequada de nos alimentarmos, estou a tentar lembrar, como é, como, estou a tentar lembrar, tu sabe que é um caranguejo, isto é novo, isto é um caranguejo, é novo, agora bem, olha aqui mais uma construção engraçada, depois estamos para nos aquecermos, depois nós quisermos, também podemos, por experiência, brincar de adeitar isto abaixo, ah pois, ele tem aqui muitas abóboras, isto é, isto é o tal sistema, exatamente, é o tal sistema de abóboras, com estas abóboras, depois podemos nos alimentar, podemos falar com elas agora, vamos tentar falar com elas, como é que se fala, como, outro jogador, já nem sei, é aqui, não, aqui, não, isto, não, isto está fechado, tem aqui várias malas, vamos estudar aqui, levar a volta, só para observarmos, aí está a ganhar na construção, não sei como é que se fala, como é que vai para falar, bem, vamos embora, antes que nos comecem a atacar, ora bem, então, se calhar agora, vamos, então, comidas, ou também, precisamos usar comida, aqui, dá, comida, duas barras, o que é isto? não sei se queres comentar, agora vai, bagas, andamos atrás de bagas, exatamente, o que interessa aqui é bagas, bagas é outro tipo de comida, mas, aí está, alimentar-nos com bagas é muito complicado, porque não tem grande valor nutricional, mas, para já, mas, para já, é o que vamos fazer, ali está o final, não sei bem, vamos lá ver, a baga aqui, como é que aparece aqui, para este mapa, se dá para aumentar, como é que eu faço para aumentar, vamos lá, vamos lá, então, tentar perceber como é que, podemos, já sei, mas tentar é ver, como é que fazemos isto sem, morrer entre a botão, ai, já estou a fazer as maneiras, agora, bagas, eu estou a encontrar, bagas 600, também quero saber o que é que é, é uma, uma planta qualquer, não é um lar, tira, não é'Mg, eu estudar, não é, não é fácil, isso, olha aqui, não é muito, tira. vai, Junto aos lagos, costumava haver bagas Vamos aqui, é muito dificil eliminar umas duas cidades Estou a fazer de forma cautosa Se calhar não é a melhor forma Olha noite agora, vamos tentar aqui fazer uma fogueira Ora bem, vamos ver o que é que vamos começar a construir então Deixa eu pensar, vamos fazer estradas Por exemplo Mais um estrado Devemos se calhar apanhar estas duas bagas antes que venha alguém recolhê-las Água vamos precisar de entrar em breve Ora o lago, onde é que está o lago? Não estamos mais aqui Vamos ver aqui estas duas Vamos lá Vamos ver aqui não Não Vai Vai O lago, onde é que é o lago? O lago já vi, o lago é aqui em cima Temos fogueira não, vamos ver uma fogueira O lago é aqui, temos uma fogueira Mania, duas Mania Mania Mania, pá Poxa que chatos Chatos, pá Sempre para atacarem Bem Vamos precisar agora de uma fogueira rápida aqui Estupidas minhas Pronto Vamos ligar nisso Esta semente A ver Este lado Para o lago não Vamos até cá Começamos de água E o pior é que o lago que está guardado para aqueles dois trogloditas Que partem logo para agressividade Agora bem, como é que vamos fazer isto? Vamos a outro lago, é isso mesmo Vamos a outro lago Vamos a outro lago Vamos a outro lago A chuva é uma fogueira Ui que perigo Que perigo Que perigo Que perigo A temperatura está a baixar drasticamente E vamos dar água E colocamos a fogueira aqui Pronto Outra questão O sol E a saúde está em baixo Todos Uh E Ternhos 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 Não podemos arriscar muito, porque temos a saúde muito em baixo, não podemos arriscar Vamos tentar estabilizar agora Temos comida, temos tudo, água, vamos aumentar aqui em água Tá bom, agora vamos... Temos tudo ótimo, a noite está acabando Vamos colocar mais boalhas aqui, nós estamos aumentando Já jogaram muito a dose Vamos aqui, jogar mais o impulso Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau 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 E acho que vamos criar aqui a nossa, acho que vamos fazer isso mesmo, aqui vai ficar interessante, aqui vai ficar interessante, agora vamos então colocar esta, colocar esta sensors, vamos fazer isso mesmo? Vamos lá? Obrigado. 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 Deve querer ficar com aquilo. E pronto. E é isto. Agora vamos aqui. Escanhar um bocadinho. Nós não queremos conflito com ninguém. Somos pacíficos. Temos fogueira. Vamos aqui mandar uma fogueira à toa. Acho que foi este, não foi? Bem, vamos lá voltar. Vamos ver o que é que se passa. Não é um pra outra cara. Erre em estímulo. Mas qual é a necessidade rapaz? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Qual é a necessidade? Entra-o Entra-o. 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 Fugir a dos nossos próprios colegas de trabalho. Estúpido. E chegámos ao dia. E chegámos ao dia. Vamos aqui ficar por perto. Este lápis está a me agradar. Só porque este está a me agradar mais que os outros. É um troll, pois é um troll. Agora nos vai largar, ela está aqui só na brincadeira. Exatamente. Ah, G troll. Já não nos vai largar mais. Um troll. Vamos matar mutuamente ao fim de tanto tempo de sobrevivência. Vem este idiota e mata-nos, claro. Claro, claro, claro. Só porque o meu nome é Golo, suponho. Vamos lá. 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 Vamos aquecer aqui, estamos sem água também, agora bem, não é que nós estamos aqui perto do lago, fazemos mais uma fogueira enquanto caminhamos até o lago, temos quase a morrer, engraçado, sem darmos conta, ai 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 ai, estamos quase a morrer, sem darmos conta, à noite vem aí, precisamos mais uma fogueira, precisamos beber água, acho que está muito perigoso, vamos voltar aqui à fogueira, acho que já temos aqui algumas, agora bem, estamos mesmo quase a morrer, porque é perigoso em cima, sei o que é que se passou, mas temos que ter algum cuidado agora, olha bem, daqui, será que não me vais chatear? Agora vou para os lobos, vou para alguns fugidos daqui, vamos afastar um bocadinho, por precaução, enquanto não tivermos bem de saúde, vamos afastar, vamos afastar, vamos aqui fazer uma fogueira, ok, A temperatura está ótimo, vou a ver se eles já se afastaram daqui, aqui, olha que era aqui, não sei, aqui, ok, olha que é visto, guarda aqui, E aí E aí Obrigado. Obrigado. Eu não estou a encontrar. Onde é que vimos aquela. Zona. Pouco. Tão interessante. Onde é que seria. Onde é que seria esta. Bem. Vamos ver se era aqui de cima. Já me perdi. Já me perdi completamente. Já me perdi completamente. Será que é aqui. Estão super afastados dos lagos. Aranhas de mar. Vamos. Vamos. Para perto de um lago. Por que caso. Perto de um lago. É um dos lagos. Mas vamos ver qual é. Temperatura baixíssima. Lago está aqui. Temos aqui. Numa taxa. Numa taxa. Numa taxa. Numa taxa. Obrigado. Mas não. Não. Então. Tem a tomar colocação. Vamos ver. Tem a tomar mito. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. O corpo foge, 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 foge... Ora bem, estamos a fugir aqui de lá outra vez, já para onde seria isto? Era o celular, já não me recordo. Era aqui, exatamente era aqui, não. Ai! E aqui também não era. Bem, muitos jogadores vamos fugir daqui, isto é perigoso normalmente. Faz tempo atualmente a um dia. Temos uma... Este já vai até que ela quer fugir. Tchau, tchau. Hum, vamos aqui começar a construbir muralhas. Só que este lado é interessante. Este lado é interessante, que é pequeno. Não tem alimento. Não tem alimento, pois vamos estar aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esta agenda aqui, não sei se não, só querem puxar aqui. Vamos aqui a série de verão. Não tem? Tchau. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos fazer, vamos encoder a água e agora o que vamos fazer, vamos ver aqui em baixo. Aqui temos água, temos comida, vamos ver o que é que serve aqui. Vamos acessar um momento. Vamos lá. 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 orme borras águas como Jesus Cristo. Brincadeira. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. vou preocupar mais com a comida vou preocupar mais com a comida está a ficar um pouco de recursos alimentares onde é que eu ando? deixa eu cá ver ok 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 vamos aqui e pronto lá temos um chato atrás de nós fica estes tipos não podemos ocupar a coisa dele deve ser isso deve ser isso está a fugir dela que idiota que idiota lá não vem 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 atrás de mim e a ver se me apanhas fugiram daqui que este tipo é um idiota vem lá atrás de nós que chato já se cansou acho que já se quis vamos ter a nossa larga original rapaz era quis ir vamos lá ver aqui uma fogueira o lobo por enquanto está bem ali já está a ver se ele se vai embora vamos ver se ele se vai embora vamos ver se ele se vai embora vamos a trair um pouco não deixa eu aumentar a temperatura vamos pôr a temperatura vamos pôr a temperatura mas temos a comida vamos a comida aqui a ver se é que o fiz mas pôr algo mais negra de certeza aqui algo mais negra de certeza vamos puxar o lobo para cá por mal a maldição aguardamos uma aranha ali a chatearmos a cabeça bem a gente faz o seguinte vamos aqui a outra fogueira da verva Temos aqui as balhas, temos comida, temos temperatura estabilizada, vamos lá ver então Agora esta aranha aqui é chata, vamos regar isto, vai começar a construir aqui a muralha, ai ai, já nos trobamos. Bem, estamos bem, vamos estabilizar, vamos estabilizar, precisamos de comida não? Já cabemos regar ali aquilo não? Vamos fazer uma muralha, vamos definitivamente fazer uma muralha, vamos marcar isto aqui, ah pois, acolhemos isto marcado e tudo que idiota. Bem, a água estamos bem, acolhemos bem, vamos aqui já fazer mais uma muralha com estes tipos. Bem, vamos fazer mais fogueiras, recursos temos ainda bastantes. Agora vem água, 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 água ... Ah, isto está cheio de aranhas. Aqui vem o pindaga e fugiu no espelho de um espelho de água, e vamos deixar o espelho de um espelho de água. Aqui tem a fogueira, que senhora, vamos desenhar aqui mais uma espelho de uma moranha. Agora nos pindas, estão dividindo, ai maldição, agora não é sequer, vamos foguete, vamos aquecer um momento, mas dia mais fácil. Comida, estamos não muito bem, vamos apanhar comida, senão estamos treinados. E nos acontece aqui alguma desgraça, vamos arrancar com isto aqui. Vamos entregar as nossas plantas novamente. Ok, vamos aqui por mais uma muralha. Agora, isto, como é? Estimando a minha tomada de jeito, mas tudo vai. Vamos lá ver agora, vamos construir aqui mais um destas. Fogueiras temos uma. Uma pedra. Este lago aqui, o segundo lago é bom. Eu gosto deste segundo lago. Vamos lá analisar isto. Vamos construir aqui mais uma. Ok. Vamos fazer uma outra. Outro. Outro… Outro… Outro... Olha o que o que está aqui. Outro... 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 Oi, sai de mal, disse, sai de aqui, opa, agora vamos aqui pôr mais uma pedrinha desta, agora estamos aqui muito bem, diga-se de passagem, estamos a ficar muito bem, tirando aqui estes bichos todos que eu não vou querer tentar atacar, estamos bastante bem, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Estamos na fase de construir então aqui uma pequena fortaleza, uma muralha aqui na água, aqui estes estradas de madeira servem para não nos afogarmos, digamos assim, e agora vamos tentar, já em pedra, já em pedra, em pedra, fogueira, oh e não temos fogueira, pronto, agora complicou-se um pouco, mas nada de especial, temos tempo. Fazemos uma fogueira rapidamente. Então, vamos lá,�� Olha, olha, é tudo que eu vou achatiar o que eu vou achar. Vamos lá. 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 Vamos. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aí no menino Prontinho Agora a temperatura Ai não temos fogueira não me acredito Temos que fazer mais fogueiras Vamos fazer mais fogueiras Acho que isto é sempre novo Vamos perder o jogo só por Esquecermos de uma fogueira Vamos aquecer Como nos aquecemos Fazemos aqui mais uma porta Vamos já instalar esta aqui Aqui já nem aqueço Aqui vamos fazer aqui uma Não Deixa aqui a pensar agora o que é que eu faço Aqui Sabe aqui da parte do meio Dá Como pode sair aqui pelo meio Oi aranha não Mas isto é a parte do meio Não importa Isto é o aranha aqui Chata para aranha Vamos a fazer um novo desenho Mas não estamos aquecendo Isso aqui de captura Uma boa boa Vamos tirar daqui a desenho Não sei que isto estamos está a chatear esta Vem 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 te querido Vem cá vem cá vem cá Isso Vem 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 Agora temos sempre uma fogueira da reserva, os recursos também, vamos tragar aqui estas duas, aqui, mais uma, essa é a de fogueira, não é? Ah não, isto é o número 3, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Tchau. Tchau. Temos que assegurar isto aqui, temos que assegurar o território senão temos traumas, não temos aqui, temos aqui uma estas, uma estas e vamos pôr a volta. Vamos fechar isto aqui melhor, não, fechamos isto, acho que é melhor fechamos esta porra. E aí já nos fechamos. Não fechamos nada. Ora bem, vamos lá apanhar as bebagas apropiadas. Já não precisamos dar mais antes. Noite, 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 noite. Entra, 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 fechou, fogueira, não temos fogueira. Entendeu? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai Filipe. Doze dias de sobrevivência. Já estamos em 8º lugar. Ora bem. A temperatura está subindo. Nós vamos aqui aproveitar. Temos que fechar esta muralha. Isto é perigosíssimo. Gasta vir aqui no tipo. Mataram. Já está tremendo. Vamos criar aqui uma... No... 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 Vamos lá. 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 Vamos aqui uma companhia, uma companheira. Não, não, não. Vamos aqui apanhar estas páginas. Vamos a aquecer novamente e agora o que é que vamos fazer é mais uma porta. Vamos gastar as páginas todas. Vamos. Estamos em 5º lugar. Interessante. Olha, não temos fogueira. 14 dias sobrevivência. Vamos lá. Vamos apanhar aí a abóbora. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E vamos esperar o amanhecer. E vamos recolher, vamos fazer, vamos recolher recursos, vamos deixar a porta aberta ou fechada. Vamos para o terceiro, vamos recolher recursos, agora estamos numa só de recursos, cadeira e pedra, temos aqui a nossa base, vamos recolher recursos, agora estamos recolher recursos, agora estamos recolher recursos, agora estamos recolher recursos, agora vamos recolher recursos, agora vamos recolher recursos, Vamos lá. 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 Obrigado. Não comece a encher isto de filtrar mesmo, por favor. Agora vamos passear. Vamos passear comigo. Vamos passear muito felizmente. Vamos recolher recursos. Há quanto tempo mostaremos? Vamos a precisar a casa de banho. Recolher lá a casa de banho. Precisamos de sementes. Não sei o que é que isto será, mas isto não agrada muito. Precisamos de sementes. Vamos pegar isto por aqui. Não temos fogueira. Vamos passar à base só para ver o que é que se passa lá. Vamos pegar isto. 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 Tudo controlado. Agora é que está a sala. Olha o lobo mau. Olha o lobo. A base ainda mais aparece. Olha a temperatura. Então, como é que se passa aqui no meu avalço? Mas é sempre o primeiro, aguentarmos os olhos para ir até ao longo. Se eu ver aqui nos logo. Agora coloco bem. Então, vamos lá. Então, vamos lá. Então, vamos lá. 16 dias de sobrevivência. Temos aqui pelo menos dois companheiros. Eu não sei falar com eles. Como é que se fala com outros? Tenho umas opções. Olha, será que este está a matar ou não? Não o mataste, pois não? Não mataste o Naná, pois não? Ah, o Naná está aqui. Aqui foi o outro que morreu. Mas está a ter sido descuido. Falta de comida. Muita vez qualquer. Não dá nada. Vamos lá. 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 O que é que vamos ter que fazer? Toda vez estamos a fazer uma espada. Não. Não. Resc�도. Precisamos de mais recursos Comida temos alguma Acho que podemos ir a casa do banco sem ninguém nos atacar Será que temos este tipo de avas que temos Vamos apanhar mais umas bolas Bem, vamos prender a casa do banco sem ser grande Vamos à casa darmos comida Temos água, água, água Vamos ter que fazer uma folha das grandes Isto é perigoso Muito perigoso Agora vamos fazer o que? Apagar este alho Apanhar o alho Água Vamos ter que fazer uma folha das grandes Exatamente Não tinha feito uma folha Agora apanhei este alho por aqui Olha a folha Para ver como faço isto Terms Throw E aí só Tudo bem Mais duas abóbulas Precisamos ir apanhar mais semelhantes Estou a pôr aqui mais uma folha 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 I very much Uma folha Um Aqui, acho que aqui estamos relativamente seguros, temos uma água, temos uma fogueira grande e vamos acabar bem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ali buscar mais. Vamos pegar abóbora. Vamos lá. Olha, ficamos sem abóboros aqui. Vamos ter que ir mesmo buscar. Vamos mesmo. Será que me dá papelenta para assinhar isto? Bem, vamos pegar este áudio. Vamos lá. Será que eu agora faço isto? Agora faço isto. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O meu Naná morreu. O meu Naná morreu. Ela era tão fofo. Coitadinho. Morreu. Estou ausentado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é que vou ter que fazer? Não tenho comida. Não vou ter que ir buscar sementes. Vamos esperar pelo dia. Vamos lá. Vamos pegar aqui já este áudio. Pois é. Ficamos sem abóbora. Que interessante. Vamos ter aqui a escala. Vamos ter aqui a escala. E agora, as sementes das outras. Mas que é de uma maneira de... Ah, está aqui! Não que se pide, é tão simples. Tão simples. Aí está, uma bóvora aqui. Outra bóvora aqui. Não é que pode ser aqui assim. Esse aqui. Colhermos. 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 Aquecemos aqui. E vamos fazer mais uma. Não, não, não. Agora vamos arriscar. Vamos aqui. Colhermos. Colhermos. Mas para que é que a gente vai matar? Para quê? Para quê? Vamos ter que fugir até a... Até sei lá onde. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 Trasado. Trasadão. Aqui chatear a minha cabeça. Fechar o esquijão aqui. Que é para ninguém entrar. Trasado. Fogo. Morrendo com este gajo. Trasado. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Várias fronteiras. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uma muralha. Não temos recursos. Não temos recursos. Estamos sem recursos. Ora bem. Trasadão. Trasadão primeiro. Como é que isto? Um cigarro. Com calma. Vamos lá. Puffa. O que é que me ligou? Antônio Souza. Patrícia Mosteiro. Bem. Estamos em sétimo. Estamos em sétimo. Não interessa nada. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ao alho. Precisamos de madeira. Não é. Madeira. Onde é que vamos ficar? Fogueira. Fogueira. Agora não temos fogueira. Ah. E depois não temos madeira. Para fazer mais fogueira. Tens que ter algo cuidado. Tens que ter algo cuidado com isto. Já estás sem madeira. Bem. Vamos aguentar a noite e para já se vê Vamos aguentar a noite e para já se vê Vamos aguentar a noite É isso Vamos ficar em madeira ao lado Estamos mais a volta Temos poucos recursos Temos de valor Temos de valor garantidos Temos de valor garantidos Temos até bastante Temos de precisar mesmo de Deixar-me pensar como é que a valor é isto O alho Agora está aqui o alho Vamos escolher o alho Vamos Agora primeiro isto tudo Vamos desperdiçar esta Olha Ela vem outra vez Temos de valor Temos de valor Temos de valor Temos de valor Atrasado Temos de valor 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 TEM O alho Tá Temos de valor A pool Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos voltar à base. Vamos construir aqui mais uma muralha. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá.